olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos e nesse vídeo vou mostrar pra vocês aí como remover ou pelo menos tentar remover aí flags em vídeos que impedem que você monetize um vídeo por utilizarem um trecho de algum vídeo da internet ou de algum é programa de televisão então acabei de receber aqui eu tenho feito este artifício aí tem dado várias vezes tem dado certo algumas vezes não dá certo vou explicar pra vocês aí no decorrer do tutorial então recebi que um uma flag manual do futebol association limited de um compilado que eu fiz de um vídeo de futebol porém no vídeo não tem só é conteúdo desse futebol association limit tem outros por sendo compilado tem outros é pedacinhos de vídeos também então vou fazer então vou remover isso aqui ou remover parte dele para ver se eu consigo tirar a flag beleza então vou clicar aqui em exibir detalhes da reivindicação e aqui ele me diz onde está é onde está o ai como é que eu falo e fugiu a palavra da cabeça onde está o lugar aqui que levou flag agora sim então é de 6 e 46 até o 6 e 56 são 10 minutos aí que está irregular irregular agora achei a palavra então que eu vou fazer eu vou diminuir esse aqui tem 10 segundos onde está regular vou diminuir 10 segundos vou diminuir para um 7 8 segundos mais ou menos para ver se isso resolve o problema tá então a gente consegue fazer isso é sem que é sem a necessidade de fazer o upload de novo eu posso fazer isso direto aqui do youtube tá se o vídeo não tiver muitas visualizações nesse caso que meu vídeo está com 11 mil visualização então eu posso fazer isso por aqui mesmo daí para isso eu vou em melhorias e agora vou clicar na opção cortar aí como eu já sei aqui agora qual que é o trecho que está me dando problema que é o 6 e 56 então eu vou colocar direto aqui já para ficar mais fácil enquanto carrega deixa eu dar um pause no vídeo beleza então carregou aqui e vamos voltar 46 e esse trecho aqui ó até os 56 vamos dar um pause aqui vamos voltar um pouquinho vamos remover uns 3 segundos para ver se vai funcionar até os 56 deixa eu ver até onde que dá para a gente cortar ele começou agora ele está 51 para 56 fica 5 deixa eu dar um pouquinho mais beleza beleza que já dá para cortar então a gente vem a gente vem aqui na opção dividir tá e agora vamos dar um play novamente aí era até 57 então a gente vai dividir novamente repare aqui que ele ficou duas dois lugares aqui marcados que estão cortados que eu vou fazer eu vou clicar no x eu quero para excluir somente esse pedacinho tá então é dez segundos que ele estava irregular daí como eu tirei alguns segundos ele ficou sete mais ou menos seis ou sete segundos então agora a gente vai dar um concluído e vou voltar para essa tela aqui agora a gente clica em salvar aqui importante pessoal é vocês pode gerar um novo vídeo a partir desse novo que vocês acabaram de de criar não é com um corte ou vocês podem salvar no mesmo aqui no meu caso vou salvar no mesmo tá lembrando que depois você pode voltar para o vídeo original se você quiser beleza agora vamos clicar em notificações de direitos autorais ele vai estar em edição no momento a gente vai ter que esperar um pouco provavelmente ele vai aparecer ainda tá então tá aqui o segundo vídeo defesas épicas que vale a pena ver de novo aqui vocês podem ver que ele está com aviso de edição em andamento reparem aqui também que o cifrão de monetização ele está cortado como se não tivesse sendo monetizado ou seja ele está monetizado pelo pela pessoa que deu pela empresa né que deu o flag manual então eu não monetizo mais esse vídeo bom se tudo der certo após a edição quando ele terminar aqui ele vai voltar aqui o cifrão verde e voltar a monetizar novamente então vamos aguardar alguns minutos aqui para ver eu vou dar um pause no vídeo daí assim que tiver pronto eu volto a gravar de novo beleza Olá meus web espectadores estamos de novo aqui depois de algumas horas tá aí vamos dar uma olhada agora aqui nas notificações de direitos autorais do futebol deixa eu dar um F5 aqui só para ter certeza beleza não está aqui então agora vamos procurar ele na nos vídeos para ver se o cifrão de monetização está verde agora tá procurar ele aqui aqui está defesas épicas que vale a pena ver de novo tá aqui o mesmo vídeo então e agora monetizado tá então é isso aí espero ter ajudado espero que isso sirva para remover algumas flags dos vídeos de vocês também boa sorte com o canal de vocês e até o próximo vídeo falou